O destaque, aí sim, o destaque já para introduzirmos aqui o nosso convidado de hoje, Pedro Américo, candidato a vereador pelo PCdoB do Rio de Janeiro, é o entrevistado desta segunda-feira. Então já aproveitamos para chamar o nosso candidato convidado, o candidato a vereador pelo PCdoB do Rio de Janeiro, o candidato a vereador pelo Partido Comunista do Brasil, portanto, do Rio de Janeiro. Pedro Américo é o nosso convidado de hoje para dar sequência à série de entrevistas da cobertura das eleições municipais de 2020, aqui nos dois canais, portanto, TVC e TVJC. Então, Pedro Américo, como já é de praxe nos programas, com os convidados ao cargo de vereadora, eu gostaria que você fizesse uma rápida apresentação, uma rápida introdução, quem é Pedro Américo, a sua trajetória política, aquela introdução básica, para darmos aqui o ponto até inicial desse nosso bate-papo descontraído. Seja muito bem-vindo e agradecemos também ter aceito o nosso convite. Primeiro, boa noite, né? Boa noite, Cláudio. Boa noite, Valdo. E dizer que é importante essa iniciativa do canal, né? De estar conversando com os candidatos. Boa noite também aos telespectadores, né? Que nos assistem. Bom, quem que é o Pedro Américo, né? Pedro Américo é um eletricitário, formado em eletrotécnica, nascido em Madureira, morador aqui próximo de Rocha Miranda, trabalha em furnas centrais elétricas, uma das empresas que tem como responsabilidade fornecer mais de 45% da energia que passa pelo país. Eu sou técnico de manutenção, lá em furnas. Pedro Américo vem candidato pelo PCdoB, sou formado em eletrotécnica, também sou representante de base pelo Sintergia aqui no Rio e também sou diretor sindical pelo Sintec, né? E conselheiro licenciado do CRTRJ, que é o Conselho Regional dos Técnicos. Então, é muito importante a gente ter, né, nessa nova empreitada, né, para a eleição municipal, né, um viés de um candidato, de repente, que tem essa importância que prima, né, vamos dizer assim, pelo ensino qualificado, ensino técnico, né, que gera desenvolvimento para o nosso país, para o nosso município. Então, Pedro Américo é esse cara, hoje licenciado, concorrendo pelo PCdoB ao cargo da vereança. Muito bem, rapidamente, Pedro Américo, já o nosso espectador, o nosso internauta, já fica sabendo, aí fica a par, quem é esse candidato que iremos, a partir de agora, sabatiná-lo. Mas, antes de passar a palavra aqui para o companheiro, camarada Cláudio Porto, o nosso cronista de hoje, de todas as segundas-feiras, eu peço para você que está chegando agora, não fez a inscrição aqui em nossos canais, não fez a sua inscrição, se já está inscrito, convide também outras pessoas, mas se não está inscrito, inscreva-se, acione o sininho aqui do lado para ser notificado, dê o like, dê o positivo, e também, na medida do possível, contribua aqui com os dois canais, você, em apenas um ato, portanto, uma contribuição, você ajuda os dois canais ao mesmo tempo. E faça isso também, ajude a divulgar aqui os canais, convide outras pessoas do seu meio, da sua comunidade, da sua família, para todos fazerem parte aqui dos nossos canais. Bom, Cláudio Porto, vamos então à nossa sabatina, vamos trabalhar um pouco mais com o lado propositivo, com algum detalhe aí que desperte interesse do nosso espectador, e que traga, pelo menos, informações importantes para você, de repente, escolher aí como candidato, espero que escolha os candidatos só aqui, os candidatos progressistas, os candidatos aqui da esquerda brasileira, e, no caso, um deles é o Pedro América. Então, vamos lá, meu camarada Cláudio. Bom, vamos lá, Pedro. Como disse na introdução do programa, você já esteve aqui no canal, na TV Jovens Tronistas, para a gente falar, a gente falou bastante, na época, sobre as ameaças reais de privatização da Eletrobras, do sucateamento do serviço público. e a sua trajetória política é marcada exatamente pela defesa do bom serviço público, e, muitas vezes, estando à frente de mobilizações, de manifestações. Eu quero saber de você como a sua candidatura espera levar isso para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, adequar esse discurso, que é um discurso nacionalista, à realidade do município do Rio de Janeiro. Então, Cláudio, o que acontece? Apesar da pauta que me trouxe até aqui ser uma pauta nacional, as privatizações, na verdade, acabam sendo uma pauta nacional. Então, é importante que a gente saiba o seguinte, o que isso pode afetar no município? O neoliberalismo, esse novo tempo, que também vem puxado desde a época do Fernando Henrique com as privatizações, a gente sabe muito bem que nenhuma privatização no Brasil, ela deu certo. Nenhuma. A gente pode contar, pontuar que nenhuma. As telecomunicações só teve uma diferença, é que a gente, por ter o avanço tecnológico, a gente acabou tendo um pouco mais de acesso à tecnologia e um pouco mais de facilidade, vamos dizer assim, da gente fazer migrações de uma linha para outra, caso você não esteja satisfeito. Mas o serviço é muito caro ainda e o serviço é de péssima qualidade. E é isso que exatamente, se tratando da privatização, principalmente da questão da Eletrobras, a gente vê que as péssimas, a Light, por exemplo, na época do Fernando Henrique, era uma companhia aqui do Rio de Janeiro, que era estatal, foi privatizada. E a gente vê que com a terceirização, com a nova facilitação das novas regras trabalhistas, acabou trazendo uma terceirização, uma precarização dos serviços. Os serviços são de péssima qualidade. Hoje você vê que tem consumidores aqui no Rio de Janeiro que sofrem, às vezes, com mais de três dias, quatro dias, com falta de luz em algumas localidades. E por quê? Porque não existe mão de obra qualificada para atuar, sem contar que o quadro é muito pequeno. Hoje a gente vê, em alguns lugares, tem empresas já tentando trazer o novo conceito de retomar o quadro próprio. Porque sabe muito bem que, quando você tem um quadro próprio na empresa, o que você tem? Você tem um pouco mais de identidade com essa empresa. Então, aqui para o município do Rio de Janeiro, a privatização vai efetar muito o consumidor da conta, que é o consumidor final. Por quê? Porque hoje a gente tem uma modelagem, por exemplo, na geração de cotização. Então, descotizar essas usinas, com esse programa de privatização da Eletrobras, você vai trazer, por exemplo, a patamares, a nível de valores, os R$60, o megawatt gerado hoje por cotas, você descotizando esse preço, vai passar quase R$250. Obviamente que esse repasse vai ser direto no bolso do consumidor, o consumidor final. Então, o que afetaria no município a questão dessa privatização, que é uma pauta nacional? Exatamente o aumento da tarifa de energia para os munícipes. A péssima qualidade também de serviço, de atendimento. Então, isso é muito importante que a população, os espectadores que estão nos assistindo agora, nossos amigos e amigas, saibam que essa privatização, apesar de ter esse viés de pauta mais nacional, no âmbito mais federal, um pouco mais amplo, aqui para o município, afetaria exatamente na questão tarifária. E isso é muito perigoso, isso vai gerar um aumento considerável na tarifa de energia elétrica para o Rio de Janeiro, principalmente. Muito bem, estamos conversando aqui com Pedro Américo, o nosso convidado de hoje. Portanto, só vou baixar um pouquinho o volume aqui, que está um pouquinho alto. E vamos, então, dar sequência aqui com a nossa sabatia de hoje, portanto, trazendo aqui mais um convidado, hoje do Rio de Janeiro, tivemos aí na sexta também um do estado do Rio, só que de Niterói, e hoje na capital, o Pedro Américo do Partido Comunista do Brasil. Bom, já peço para você que está chegando agora, não fez a inscrição, faça a inscrição, toque o sininho, dê o like, dê o positivo. Sempre é bom evidenciarmos aqui a importância de você ajudar aqui os dois canais, você pode colaborar com os dois canais, tanto a TVC, como também com a TVJC. Então, faça isso, é muito importante, para você ajudar os dois canais crescerem ao mesmo tempo. Não só em termos financeiros também, porque dependemos, né, de ajuda financeira para sobreviver, mas, principalmente, faça a inscrição. É muito importante que você ajude os canais a crescerem em termos numéricos. portanto, quanto mais inscritos, os canais, eles têm uma abrangência muito maior em termos de audiência. Bom, dando sequência, então, com o nosso convidado de hoje, o Pedro Américo, eu queria, Pedro Américo, passar agora para a questão mesmo propositiva. Então, você como vereador, você eleito, né, lá no dia já primeiro de janeiro de 2021, você como um dos vereadores eleitos aí na Câmara de Vereadores do Rio, o que você colocaria já em prática? Ou seja, aquele resumo tradicional, aquele resumo, bem já costumeiro, já que o nosso tempo aqui lhe é curto, mas procure trabalhar mais com as propostas mais básicas, as propostas que mais despertam o interesse aí do seu eleitoral. Então, vamos lá. Então, Evaldo, pegando o gancho aí do que você citou logo no início, né, sobre as crianças, né, Bolsonaro, está colocando as crianças aí com um problema grave aí, a gente sabe muito bem que a falta de investimento na educação é um problema crítico, crítico. Quanto menos escola a gente tem, mais crianças na rua, mais crianças propensas ao crime, mais crianças propensas a não ter um futuro com dignidade. Uma das minhas primeiras propostas, tá, é justamente na área da educação. Por que que eu falo isso? Qual que é o grande diferencial dessa proposta minha na área da educação? Hoje a gente vê, eu sou da área técnica, né, e sei quanto é importante você formar cada vez mais técnicos no nosso país. Aqui, no município do Rio de Janeiro, a gente tem um problema muito grave. A industrialização no município do Rio de Janeiro, ela é quase nenhuma. A gente não tem o incentivo mais, as empresas não querem vir mais para o Rio de Janeiro, não querem gerar emprego aqui no município. Por dois fatores, né. Uma que, às vezes, a falta de mobilidade, né, as empresas ficam um pouco muito afastadas, os trabalhadores ficam afastados dessas empresas. Então, o local de trabalho fica muito afastado de onde essas pessoas moram, esse é um dos fatores. E o segundo, a violência. E a gente sabe muito qual é que a empresa, qual que é o industrial hoje que quer montar uma empresa numa cidade, onde ele sabe muito bem que determinado local que ele vai montar essa empresa, ele pode sofrer assalto, pode sofrer cada vez mais perdas dentro do negócio que ele vai montar. Então, isso são fatores que a gente precisa ter, né, em mente para a gente poder começar a criar proposta dentro dessa área de educação. Então, na área de educação, minha primeira proposta é o ensino, é o ensino fundamental profissionalizante. A gente sabe que o jovem hoje que está no ensino fundamental 2, né, que antigamente era a quinta, a oitava série, hoje passou a ser o sexto ano até o nono ano, ele simplesmente se forma no nono ano, mas ele não tem perspectiva profissional, entendeu? Então, como é que você vai gerar o primeiro emprego para um jovem que ele não tem uma expertise sobre nada na área profissionalizante? Então, é garantir os jovens, na verdade, um ensino mais profissional, mais qualificado, com mais chance de inserção no mercado de trabalho para o primeiro emprego, com criação de laboratórios dentro das escolas municipais e oficinas profissionalizantes, vai fazer com que esses alunos tenham uma perspectiva de emprego melhor e gerem um pouco mais de renda para o Rio de Janeiro, entendeu? Então, é fundamental hoje com tanta tecnologia avançando, com tantas novas tecnologias, seja tecnologia digital, seja o mundo da automação, hoje, por exemplo, você vê as profissões do próprio mecânico que mexia em automóveis, hoje elas estão se extinguindo porque você chega para mexer no automóvel e hoje é tudo plugado, é tudo por módulo, é computador, você pluga um computador e diagnóstica o carro. Então, as profissões mais antigas estão sendo deixadas para trás. Então, se o próprio profissional já tem essa prerrogativa de estar ficando esquecido ou para algumas profissões, quanto menos ele ter o ensino direcionado ou ter uma qualificação, menos emprego, menos renda, menos trabalho, mais lojas fechadas no Rio de Janeiro. Então, é importante que esses jovens passem por essa profissionalização no ensino fundamental do município para que eles tenham uma maior abrangência e para que gerem um pouco mais de emprego. Muito, muito bem, Pedro Américo, o nosso candidato a vereador pelo Rio de Janeiro, ele é do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil e já peço aí para você que está interagindo aqui, mandando aquele abraço para quem está interagindo aqui em nossos chats também, aqui no Twitter e queria mandar um abraço para a Tuca, olha só, a Tuca, ela está também já contribuindo aqui, dando aquele apoio financeiro, você pode dar um apoio financeiro, você pode também fazer a inscrição aqui nos canais. A Tuca, então, aquele abraço, ela deu aqui um superchat, também Mirks Cohen, ela diz boa noite, o Fernando Gregório, também mais um ativista digital, diariamente ele atua aqui pelos dois canais, ele pede like aí, portanto, nos dois canais, o nosso camarada Adriano Garcia, um dos planistas, amanhã, aliás, o Adriano estará por aqui, então, um abraço aí para o Adriano, também, a Deneide, Terezinha de Carne, diz boa noite, e um abraço aí para todos e todas que estão interagindo aqui em nossos canais no YouTube, e também você que está no Twitter, um abraço aí para quem está no Twitter, dê aquele like, tweet este conteúdo para a nossa audiência ficar ainda um pouco maior e um pouco melhor também. Bom, Cláudio Porto, a bola agora é com você, vamos dar sequência, então, à sabatina desta segunda-feira. Bom, candidato, você colocou aqui uma das suas propostas, principalmente relacionada à área da educação, nós que estamos aqui cobrindo quase que diariamente na condição de cronista esta crônica muito infeliz dos dias atuais no Brasil, nós, às vezes, nos deparamos com situações muito particulares na cidade do Rio de Janeiro, como questões muito relacionadas à segurança ou falta de segurança mesmo. Quero saber da sua candidatura se há alguma proposta que você deverá, caso eleito, defender na Câmara Municipal, uma vez que, aí na cidade, esta pauta, a pauta da segurança pública, ela, inclusive, para muitos analistas, rendeu muitos votos ao Bolsonaro, ao presidente da República, Jair Bolsonaro, em 2018. E também, é claro, a atual formação da Câmara Municipal em 2016, da Assembleia Legislativa em 2018, porque muitos dos candidatos mais à direita surfam, se apropriam desta pauta, desta área, e acabam ali apresentando soluções muito simples, do tipo, bandido bom é bandido morto, e grande parte da população acaba indo neste discurso, caindo neste discurso. Eu quero saber se a sua candidatura está trabalhando com alguma proposta no sentido desta área, da área de segurança pública, e também, aproveitar aqui e perguntar a você, na sua avaliação, quais demandas a cidade do Rio de Janeiro hoje apresenta a um futuro legislador, a um futuro vereador? Bom, respondendo a sua primeira pergunta, que é a área da educação, desculpa, a área de segurança, o que a gente pode fazer? Hoje, as grandes cidades nos mundos mais desenvolvidos, obviamente que o Rio de Janeiro, ele tem um complicador, mas que justamente passa pela educação, em primeiro lugar, sem educação, a gente sabe que a gente tem um número maior de pessoas na rua, de pequenos furtos, de roubo de carteira, de roubo de ônibus, de roubo a trem, roubo no metrô, e isso traz realmente uma insegurança para quem está circulando pela cidade. Mas eu acho, eu acredito que um sistema inteligente de monitoramento, ele é fundamental. As cidades de grandes países desenvolvidos já trabalham com monitoramento eletrônico, isso facilitaria muito. Então, você tem que ampliar essa questão do monitoramento e fazer, e ampliar a questão também da central que vai monitorar. Então, o Rio de Janeiro já tem algumas câmeras espalhadas pela cidade, mas ainda não são suficientes porque você não pode simplesmente ter câmera, mas ter um quantitativo pequeno para atender. Então, eu acho assim, a Guarda Municipal do Rio de Janeiro poderia ser ampliada, ampliada. Então, para trabalhar junto com um projeto que já tem do Estado, que é os policiais que estão na rua, eles já montam aqueles estandes na rua, então, tem um grupo de policial já, às vezes, de bicicleta, às vezes, andando de dois em dois, mas é fundamental que a Guarda Municipal também amplie um pouco o seu quadro para fazer a ajuda desse patrulhamento da própria Polícia Militar, mas que tem uma central de monitoramento informando, em tempo real, a esses policiais e a esses guardas municipais dos pontos mais críticos da cidade. Eu acho que se a gente conseguir monitorar os pontos mais críticos da cidade com uma plataforma de segurança mais rápida e também, através da informação, a gente consegue diminuir o número de furtos e de delitos na cidade do Rio. E a outra pergunta, desculpe, qual que foi? Quais outras demandas a sua candidatura enxerga, urgente, para a cidade do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro passa por um problema crítico que é a falta de confiabilidade da população. A gente sabe que está um momento crítico no Rio de Janeiro, onde o prefeito fez uma péssima gestão e agora acabou ficando inelegível, foi julgado no impeachment e acabou sendo absolvido, porque dentro do legislativo tiveram um número maior de votos que acabou absolvendo o Crivello. Os governadores também, nos últimos tempos, acabaram sendo presos. Múltiplo governador foi Sérgio Cabral, agora o Pezão, agora o Witzel. Então, esse é o ponto mais crítico que a gente tem, a falta de credibilidade na própria política. Então, eu vejo o seguinte, sem a participação popular, não tem construção para a melhoria do Rio de Janeiro. Eu acredito que não adianta, por exemplo, hoje nós temos candidaturas majoritárias que são importantíssimas. A gente precisa acreditar nas nossas candidaturas majoritárias. mas sem o espaço legislativo tiver a quantidade de vereadores pequeno, com uma correlação de força muito menor, você não consegue dar sustentabilidade às candidaturas majoritárias. Entendeu? Então, nós temos aí, por exemplo, a própria Enfermeira Regione, que é um excelente quadro, que tem feito um ótimo mandato, um três mandatos consecutivos como deputada estadual, vindo na vice, como vice-prefeita da Benedita. São nomes importantes. A Benedita, até então, não tem nada que, vamos dizer assim, que abone a conduta dela. Então, nada. Então, o que acontece? Mas não adianta a gente eleger uma majoritária se você tem uma correlação de forças dentro do legislativo muito maior. Você viu, por exemplo, que absorveram o Crivella 41 votos contra 10, praticamente. Então, absorveram o cara com uma gestão péssima. Ele agora com esse problema dos guardiões dele aí que saiu noticiado em todos os lugares. Então, não adianta você ter uma correlação de forças muito maior no legislativo que engesse uma candidatura, às vezes, boa para o majoritário na prefeitura. Então, é muito difícil. Eu acho que o espectador que está nos assistindo tem que ter isso em mente. Ele tem que entender que os espaços legislativos são importantíssimos para dar sustentabilidade a qualquer projeto, a qualquer projeto. Então, o papel do vereador é justamente esse, fiscalizar os atos do prefeito, fiscalizar a administração do prefeito, da prefeitura e colocar à disposição da sociedade o seu mandato. Então, se não tiver um mandato participativo onde as pautas importantes sejam votadas com a ajuda popular, a gente não consegue. Eu vejo muito a coisa muito isolada. Você tem os vereadores votando, muito isolado da população. Então, eu acho que a abertura do espaço legislativo para as pautas importantes com a participação popular, tendo peso e que realmente vote coisas importantes, social, para o povo, visto pelo social, a gente consegue fazer uma transformação no Rio de Janeiro, mas a gente precisa ter essa consciência da sociedade em relação em relação a enxergar esse projeto. Então, isso que eu acho que deveria mudar no município do Rio de Janeiro para que a gente possa fazer uma construção e somar com o majoritário que entrar e se ele estiver também fazendo um péssimo governo, a gente tem que votar e tirar quem está fazendo um péssimo governo, que não foi assim que aconteceu aqui no município do Rio de Janeiro com a péssima gestão do prefeito Crivella, infelizmente. Pedro Américo, candidato a vereador pelo Rio de Janeiro do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, e é o nosso convidado desta segunda-feira, eu, Valdo Santos, aqui pela TV Jovens, aliás, pela TV C Jornalismo, também, não deixo de ser também da TV Jovens Cromistas, porque aqui a família é uma só, e o meu camarada Cláudio Porto, aí sim, ele é editor, um dos editores do canal, portanto, um dos cronistas da TV Jovens Cronistas. Bom, e estamos se encaminhando agora já para a parte final aqui do programa, desta primeira parte, desta nossa sabatina, desta primeira parte do programa, e eu queria que você, o Pedro Américo, falasse um pouco, bem resumidamente, é interessante você colocar a situação hoje da disputa da majoritária, já essa sequência, né, do que você falou aí, da importância do vereador, a importância do legislativo, mas também a importância do executivo, ou seja, a importância de você, quem elege a majoritária, ter um legislativo bem amarrado e muito forte, porque senão você não consegue governar, eu queria que você falasse de toda a situação aí, o seu partido, por exemplo, em Porto Alegre, ele está na liderança com a Manuela, ele está em São Paulo, infelizmente, não teve uma frente, uma frente de esquerda, e está dividido, tem PT para um lado, PSOL para o outro, o seu partido, no caso, Orlando Silva, no Rio também não fechou uma frente de esquerda, eu queria que você resumisse rapidamente como está neste exato momento a situação para as eleições, para a eleição para prefeito, cargo de prefeito e vice. Então, a composição da vice Regiane, em Primeira Regiane com a Benedita, eu acredito, na minha opinião, que foi muito bem acertada, foi muito bem acertada. Elas estão fazendo uma campanha boa, estão subindo nas pesquisas e tem grande chance, ao meu ver, de encaminhar para o segundo turno para fazer uma frente contra Eduardo Paes. A questão vai ser, indo para o segundo turno, como é que vai ser a construção da possível aliança dos outros partidos. eu não sei talvez como vai ficar o PSOL, talvez como vai ficar o PDT, entendeu? Então, eu acho que isso é preciso ser construído, eu acho que com a direção do partido. A direção do partido vai ter, ou dois partidos, vão ter que sentar e discutir isso mais amplamente com os partidos de esquerda. Obviamente, se a gente conseguir fazer uma frente ampla mesmo e unir forças para a gente ir para o segundo turno contra o Paes e a gente conseguir ter êxito, é aquilo que eu já falei. Elas têm grande chance porque são pessoas, são candidatas, que não tem nada que abone a conduta dela até o momento. Uma tem três mandatos consecutivos na Alerj e está fazendo um excelente trabalho. A Benedita já tem uma experiência mais ampla, que também já teve deputada federal, já teve aqui também como governadora. e não envolveu nada no nome dela com nenhum escândalo, vamos dizer assim. Então, eu acho que foi acertada essa composição, mas é muito importante que essa composição tenha realmente, como você falou, essa ajuda no Legislativo. Não adianta, porque a gente sabe que, por exemplo, os candidatos de esquerda que já estão, que já tem um nome político, vamos dizer assim, para o Legislativo, para a Câmara de Vereadores, provavelmente, esses vão estar eleitos novamente. Mas não adianta a gente conseguir eleir os mesmos 10 se a gente vai ter 41 votando contra esses mesmos 10 e talvez isso ingesse de repente uma boa gestão da Benedita com a enfermeira Regiane. Isso é muito ruim. Então, você vê que, por exemplo, eu, por exemplo, tenho aqui, ensino fundamental profissionalizante, projeto abrigo popular com banco de emprego, psicologia itinerante, copinha, que é os jogos intercolegiais do município, envolver as crianças no esporte, maus-tratos a animais, destacamento de uma unidade da guarda municipal para fazer o combate realmente aos maus-tratos de animais, destacamento em cada inspetoria para poder fazer isso, reativação das lanas culturais para dar incentivo aos artistas de rua e aos pequenos artistas, e para a população também ter um direito a um lazer, de repente, no dia de domingo, com uma condição financeira mais barata, e SUS digital. Todas as minhas propostas, elas têm um cunho social, é diferente, eu sou eletricitário, obviamente que a gente tem que defender o trabalhador e vamos defender o trabalhador até o fim, isso é a pauta máxima, eu como técnico tenho que defender uma categoria, a qual eu represento, mas as minhas pautas estão todas voltadas para o social, o que adianta a gente ter, de repente, candidatos, que tem uma boa pauta dentro do social, mas a gente não consegue eleger, porque a concentração de votos ficam sempre nas mesmas pessoas, e isso, de repente, leva uma correlação de força da mesma forma, isso não leva a gente a construir um pareamento das ideias e das estratégias no campo da esquerda para governar dentro do município, então é preciso que a gente tenha isso em mente, então isso é muito importante, essa eleição vai ser um marco, vai ser um marco, porque o que a gente mais tem que evitar hoje em dia é a gente trazer para os espaços de poder político as milícias, que estão controlando tudo, aí você vê que recentemente aprovaram a lei do puxadinho aí com interesse de quê? De facilitar as construções irregulares dentro das favelas, então o Estado está se tornando um instrumento não em defesa do povo pelo social, está se tornando um instrumento dos interesses pessoais de uma minoria, que está se alucupretando através dos espaços políticos para fazer o seu projeto pessoal, individual, e a gente tem que pensar exatamente no projeto coletivo para o município, para o Estado, para o Brasil como um todo, entendeu? É assim que eu penso, eu acho que temos grande chance de ter pautas importantes para o social, mas é preciso que a população também acredite, porque muita gente me perguntou, como é que eu ia imaginar que um juiz vindo a primeira vez, o cara sendo juiz, poderia ter a prerrogativa de estar envolvido num esquema? gente, tem que consultar o histórico, qual é a luta dele, qual a luta que ele defendeu, qual a luta de classe, se você hoje entra na minha rede social, você vai ver que eu tenho uma pauta importante que eu defendo, estou do lado do trabalhador e estou batalhando uma pauta que é nacional, entendeu? Estou batalhando pela questão da empregabilidade, entendeu? Então, assim, a população tem que consultar um pouco mais os seus quadros e ver que histórico tem cada candidato, para que a gente possa formar realmente um bloco de resistência, uma frente ampla para governar, para a gente poder tirar o Rio de Janeiro desse antro de perdição que a gente vê aí, o Rio de Janeiro está perdido, tem jeito? Tem, basta a gente colocar exatamente as pessoas estratégicas e que tenham o interesse, não pessoal, mas o interesse de ser realmente pautas que sejam nacionalistas, que visem pelo emprego, que visem programas que sejam realmente pelo social e a gente consegue transformar isso. É assim que eu acredito. Muito bem, este é Pedro Américo, do Partido Comunista do Brasil, candidato a vereador pela cidade do Rio de Janeiro, portanto, pela capital do Estado. E o nosso convidado de hoje, já queria agradecer e muito, o Pedro Américo. Ô, Pedro, qual é o teu número aí de candidato? 65? Isso, a legenda é 65, o meu número é 65657. 65657. 65657. 65657. Isso. Então é isso. Agradeço e esperamos aqui, óbvio, que você seja um dos candidatos eleitos à Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro e também esperamos a partir já de janeiro de 2021, você assumindo aí, quem sabe, uma cadeira lá no Parlamento Municipal e sendo já como um dos entrevistados aqui, quem sabe, já como vereador. Então, boa sorte e até uma próxima oportunidade. eu que agradeço Valdo, eu agradeço também Cláudio, eu agradeço ao canal essa oportunidade também, não só para mim de explicar as propostas, de expor as minhas propostas, mas para que a população também conheça o perfil de cada candidato, qual o interesse realmente de cada um dentro dessa prerrogativa política. Muito obrigado mais uma vez, eu estou sempre disponível para o que der e é isso. E vamos construir um município novo com prerrogativas boas, um estado mais forte, mais sólido e assim a gente vai caminhando até 2022 para tentar fazer uma frente ampla e retomar o nosso Brasil na mão dos trabalhadores e fazer uma geração de emprego para fazer o Brasil crescer novamente. Obrigado a vocês, muito sucesso no canal, estou à disposição de vocês sempre. Obrigado.